GPM 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 duff Ok, agora eu sou de mim e papo e tu, Mumbai Shirtore. Como divertir. E a minha vida é um ativante. Olha, meu irmão, você vai ficar com um bollywood no mundo. Você também vai com você. Entendeu? Não, não, não. Eu não escuto. Você vai ter que irá. Se você não chegará, eu não vou falar com você. você não vai me ouvir. Eu não vou ouvir nada, você não vai me ouvir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.